Nos dias de hoje, muitos jovens têm tido algumas abordagens bem especiais por dar mais valor à página virtual do que à página impressa. Sim, mas a meninada toda é fascinada com o computador. Eles não entendem isso. O livro, já tem gente que já está até reclamando, está sendo esquecido. E outra coisa, o povo está lendo menos. Isso aí é um erro. Dizem que algumas relações vão ficar perdidas por causa da falta de leitura. A leitura feria, está indo para o espaço. Porque computador não dá a leitura essa. Entende? É muito segmentado. É tudo no fragmento. Isso não é o ideal. O povo já falou isso. Tem até doença para isso, etc. Hoje, já falaram muito disso. Agora, isso cria um outro problema também, que do mesmo modo que se dá pouco valor para a página impressa na hora da leitura, também na hora da escrita isso acontece. Não, a coisa começou toda, não foi para a escrita nem leitura. Começou toda pela divisão e multiplicação. A hora que fizeram a maquininha de multiplicar e somar, é a máquina de somar, o povo começou a esquecer, a fazer conta pela própria mão. Isso criou um problema. Foi aí que começou tudo. Isso já é da década de 50, 40, por aí. Mais ou menos década de 40. Foi logo depois da guerra. Eu assisti isso tudo. Quando apareceram as máquinas, os caras começaram. Você ia falar, o cara esqueceu como é que multiplicava. Sete vezes sete. Ele... Então, veja, o processo da aritmética na questão da soma. Agora, entre os quatro tipos de processos aí, de números, o mais difícil é a divisão. É o mais complicado de todos eles. Esse, então, ninguém chegava lá. Agora, o cara na multiplicação, ele errava. Na soma, ele errava. Terrível, hein? Somar é fácil. Agora, a divisão é o mais complexo. Tudo isso aí. Agora, tudo isso é aritmético. Agora, o melhor da história é que eles lutam com a matemática superior, fazem até competições com computador, nesse sentido. Então, veja, tem uns caras que vão lá na frente. Os outros ficam aqui no buraco. Na computação tem pedido. E o que você vê? Você viu agora esse processo aí na televisão que eles já levaram? Inclusive, o Globo News trouxe aí nos programas deles aí, aquele caso do sujeito para responder junto com o computador, quem é que sabia mais? É, o computador ganhou, mas o cara também ganhava a opção dele. Agora, eles fizeram uma análise aqui na televisão, junto com o cara que criou esse, o Watson, que chama. É o doutor Watson. É o doutor Watson do nosso amigo lá, sabe? O grande detetive inglês, né? Então, é. 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 É o cheirão a opção. Então, veja, o Watson estava explicando a situação. Ele falou assim, não, mas há umas situações no meu programa e da situação que eu fiz, que não corresponde àquilo que é o erro da pessoa. Em compensação, tem erro da pessoa que também não corresponde ao processo que eu fiz. Então, a gente tem que analisar esse processo todo. Ele estava explicando isso semana ontem, ele mesmo estava falando isso à noite lá, estava publicando um negócio de novo lá no canal 40. Entende? Então, é o Watson, é o último que está, está na modinha, está na ponta. Professor. Agora, eu não vou no grito dessas coisas não, tá? Eu não dou muito valor para isso não. E, para mim, tudo isso é efêmera, fugaz, tudo passa. E o que o senhor vê em termos de terapêutica para o jovem, dá mais valor, tanto para a leitura... O jovem deve dar muito valor para isso e, ao mesmo tempo, fazer a biblioteca dele. Então, professor, mas... Eu admito muito a biblioteca. O que eu estava falando, não tem muito intermissivista que não está acessando a isso, por causa do... Que ele é muito ligado, a geração Z, aí, totalmente pulgado aí na informática e não gosta de ler, nada, e é intermissivista. Pois é, esse é o boboca. Se estão entrando nessa, estão entrando naquilo que a turma está falando. Isso já criou até uma doença. Nos Estados Unidos, isso já está sendo combatido, em alguns lugares. Agora, tudo é assim. A natureza humana tem tendência a fazer excessos. A maioria dos excessos são prejudiciados. Valde, já tem propaganda sobre isso. Propaganda, é. Dois colegas conversando. Não, eu não gosto de ler. Mas você perde tempo. Não, é. Não, é igual a Lula. O Lula falou, eu não leio porque me dá azia. Daí a outra... Agora, veja, você não lê, você pensa bem, nem poder, ele nunca leu livro nenhum. Mas a propaganda é educacional, no caso, né? Do governo. Estão falando, não, você tem que ler, nada a substituir a leitura. Eu sei, eles estão falando. Agora, uma vergonha também é que o governo agora quer passar todo mundo, quer dizer, sem reprovar ninguém. Isso aí. Eu acho que essas gerações atuais, muitas vão ficar perdidas intelectualmente. Isso vai criar problema daqui 60 anos, 70 anos, quando os caras caem em si. Vai dar problema para cada um. Uma pergunta. Como é que a gente pode encriptar informações, quem está escrevendo o livro? Quais informações que a gente pode deixar... É o entrelinhamento lógico. Como é que você fez isso nos seus livros? Ah, isso é você que vai criar o seu código e ver o que é que você quer. Por exemplo, examina você o que você gosta mais. As palavras que você usa mais, a tendência do negócio, o que é que você aprecia mais, uma coisa muito boa para você. Coloca aquilo lá dentro, encriptado. Isso, mais tarde, a hora que você pegar, vai fazer retrocognição em você, vai desencadear a retrocognição. Mas tem que ser aquilo que corresponde ao que você sente hoje, que mexa com você. Entende? Interessante. Então, por exemplo, eu posso encriptar e falar, a manga madura é o pudim da natureza, como eu chamo. Pronto. Eu já dei aí o meu processo de concífero uteriana. Doce de leite, né? Entende? Entende? A coisa muda de figura. O desse grande tem que ver. Agora, é o entrelinhamento, que eu chamo. Agora, o foco disso é a pessoa, na próxima vida, ela fazer ler, fazer o rapor e identificar aquilo nela. Agora, aí vem o códex utilíssimo.